Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Blue Dragon, lembrando que é uma versão de Xbox One, mas também tem para Xbox 360 e Xbox Series. Certo pessoal, vamos pegar aqui uns baúzinhos. Ele fala o nome do que tem no baú? Ah não, só fala que é um item. É bem, é bem, o que posso falar? Generoso, achei a palavra. Olha o tanto de baú. Geralmente jogos, jogos, ah, ah, bebe água. Ah, e se cura. Hum. Bom saber disso. Então beber água, aqui se cura. Tá, eu só não sei para onde que tem que ir. Será que tem que pular aqui? Nada. O resto tá bom. Será que é por aqui? Ah, se você empurrar, pode mover. Entendi. Entendi. Mais um baúzinho. Opa, estrone o bracelete. Deixa eu equipar aqui. Ó, aumenta meu ataque de 20 para 30. Ótimo. Os outros, infelizmente, não tem nada para equipar, né? Não. Para entrar em batalha, corra até o inimigo. Para iniciar a batalha, enquanto move, pressione X para dar um ataque dash no inimigo. Hum. Ou use o círculo de encontro e no menu de campo e aumente suas... Uts. Sua chance, deve ser. Para mostrar, aperte o right trigger, o gatilho direito. Você pode lutar contra inimigos dentro do círculo de encontro, mas não fora. O nome de cada inimigo dentro do círculo de encontro será mostrado à direita. Para começar a batalha com um único inimigo, selecione o nome do inimigo e então selecione lutar, a opção, né? Lutar contra um inimigo. Para começar a batalha com múltiplos inimigos, selecione múltiplos inimigos e então selecione Fight Select Enemies. Para começar a batalha com todos os inimigos listados, selecione Fight All Enemies. Deixa eu ver. Ah, entendi, ó. Dentro desse círculo aqui, o tanto de inimigos que aparecer, ó, só apareceu um. Entendi. Entendi a mecânica. Como é só inimigo, eu vou dar um dash aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ah, aí tá fácil. White Magic. Deixa eu ver uma coisa aqui. Skill. Ah, não. É a... Basic Skill, né? Deixa eu fazer no esquema aqui, ó. Aí eu seleciono inimigo e lutar. Aqui, ó. Tranquilo. É muito fácil, né? É assim. Até que entendo que seja fácil porque é para o jogador ir pegando os... Como que funciona, né? Então, é... Deixa eu ver se eu consigo pegar dois agora. Peraí, Stone Ring? Deixa eu ver. Não, não é Skill, não. É acessório. Stone Ring. Magic Attack. Magic Attack. Magic Attack, eu acho que é esse aqui, né? De três vai para vinte e oito. Vou colocar nesse cara aqui. No giro. Deixa eu ver. Aí seleciono os dois. E aqui, lutar... Contra os inimigos selecionados. Entendi. Ganhei até uma conquista. Ganhou um boost? Por que ganhou um boost? Isso que eu quero saber. É. É. Ele é o Mago Branco, pessoal. Eu vou dar o negócio para... Para a menina de ataque mágico. Ele é o Mago Branco. A menina deve ser a magia negra, né? Olha lá, Black Magic. Exatamente. Tinha acabado de falar. Acessórios. Remove. Acessórios. Vou colocar na menina. Pronto. Quando você... Quando tem dois ou mais inimigos dentro do círculo de encontro, os nomes dos inimigos vão aparecer em amarelo. Se você entrar em batalha com dois ou mais inimigos, aqueles nomes vão aparecer em amarelo. E a Monster Fight vai quebrar. Enquanto a Monster Fight está em progresso, os inimigos vão lutar ou mesmo comer um ao outro. Tente diferentes combinações de monstros, para ver como eles reagem um com o outro. Como assim? Não entendi. Deixa eu ver aqui. E agora? Como que eu faço para colocar Monster Fight? Eu não entendi. Colocar um para lutar contra o outro. Então vamos atacar aqui. Deixa eu ver Spell Black Magic. Só para testar. Press Hold, para aumentar o ataque. Ah... Aí, Monster Fight. Interessante. E agora? Eles vão começar a se atacar. Interessante. Deixa eu só ver esse negócio de Spell aqui. Tem uma barrinha. É... Essa Spell, como é fraquinha, é só um, né? Olha... Tem uma barra ali no meio. Eu tenho que acertar? Ah... Eu tenho que acertar no ponto ali que ela fica... Pega numa área maior, né? Que ela fica mais... Mais forte, sei lá. É... Só que ela demora também para ser conjurada, né? Hum... Mas pega em área. Tá lesgal. O que que é isso? Squish. Mais baús. Caramba! Bota. Espérate. Que foi isso? Outro choque. Vamos ver. Playable. Plastando. Lado. Plastando. Humm deixa eu ver. Tô procurando os bóvos pessoal. Esses inimigos estão de boas né. Tão bem tranquilos. Então bem tranquilos. Esses inimigos estão muito bem. Estou perdido. Eu posso. Eu tenho um mau pressentimento quanto ao que vem pela frente. Melhor tomarmos cuidado. Aqui tem inimigos novos. Deixa eu ir pra cá primeiro, fazer uma varredura aqui. Que eu não quero perder. É, eu falo que eu não quero perder nada, mas... Varivelmente eu vou perder, né? Porque... Às vezes é um baú que passa num... Despercebido, né? Faz parte. Mas... Vou procurar... Pegar todos os baús que... Que eu consegui visualizar, né? Esse aqui é um... Fight right. Deixa eu ver se eu consigo pegar os dois logo. Se os dois aparecem no meu círculo. Então vai. Contra você mesmo. Claro, ele... Elogiar a gráfica aqui, né? Obviamente que... São... Ó... Ele já é mais forte. Mas não é tão forte assim também, né? Mas é mais fortinho. Eu vou jogar um spell aqui com a menina. Ó... Eu tenho que segurar. Não posso apertar. Pra barrinha subir ali. Ó... Já deu uma XPzinha. Melhorzinha já. Defesa. Opa! Erwin. Erwin é... Brinco. É acessório. Magic defesa. Eu vou colocar no... No principal também. Pegar aqui. Esses inimigos aqui são... Bem tranquilos. Deixa eu ver se eu consigo dar um... Em área aqui. Vou ter que soltar antes. Ah, mas mesmo assim. Valeu. Opa! Mal down. O ruim que... Tem que equipar a habilidade. Ela tinha que já... Ó... Ataque todos os inimigos no... Na linha de frente. Vamos lá. Atrás dos baúzinhos. Eu não tô nem cortando as batalhas, pessoal. É o Fênix Talon, né? Que é o Fênix Down. Porque como eu estou aprendendo muita coisa... E aí eu já tô passando... Né? Mostrando aqui o... Acho que agora é pra cá. Opa! Tem um baú aqui em cima. Como que eu faço pra subir aqui? E agora? Peraí, escorpião. Já te dou atenção. Como que eu subo aqui? Será que tem que empurrar isso aqui? Não. Vou pegar esse escorpião aqui. Nem vou gastar um Indy, não. Ou vou. A carinha do escorpião, gente. Que gracinha. É tudo... Tudo fofo, né? Nesse mundo aqui do... Do Akira Toriyama, né? Que ele cria. Até os bichos maus é fofinho. Tem carinha de fofinho. Tem carinha de fofinho. Vocês estão bem? Com cria uma mágica específica. Quando você quiser mudar Sua classe Shadow Abra o menu principal E selecione Shadow Selecione o personagem Da classe que você quer mudar A atual classe do personagem Está destacado no lado direito da tela e será listado abaixo a imagem do Shadow depois de você selecionar o personagem, selecione a classe que você quiser o status da sua atual classe é mostrado próximo ao status para a classe que vai ser selecionado, tipo comparando quando você mudar a classe, os seus equipamentos as suas skills equipadas também mudam você pode equipar as skills para a nova classe ou acabar ou terminar mudando de classe quando você estiver pronto dê uma última olhada nos seus novos status então, siga em frente para explorar seus novos poderes beleza, vamos atrás de deixa eu ver se consigo pegar só um vou pegar aqui ok agora sim vamos pegar aqui baúzinho já está de boa também esse escorpião não tem dificuldade alguma não tem um baú ali deixa eu pegar isso aqui primeiro emeralde isso é acessório será? não é nada não não, deve ser outra coisa deixa eu ver skill shadow ah, eu vou evoluindo estou nível 5 de sword master entendi você vai evoluindo a sua classe né esse balco com a proteção aqui basta giro giro, você sabe o que é isso? eu não tenho certeza é a primeira vez que eu vejo uma coisa desta bem se o giro não sabe o que que é talvez nós devemos desistir tudo bem shu é o bastante você também giro não tem ideia do não precisa se preocupar com isso vamos seguir deve ter alguma algum poderzinho alguma coisa que nós vamos pegar pra abrir esses baús, né é típico de jrpg, né detecção perdido, perdido oh é um campo tribal graças a deus vamos descansar por enquanto ok, tem um save point aqui dá pra dar uma explorada aqui antes, né provavelmente as pessoas aqui não falam, né não falam o que eu tô falando que não tem diálogo aí, é só escrita essas violet, eu acho que é violeta, né essas nuvens violetas apareceram três dias atrás é estranho essas coisas começando a aparecer desde quando eu vi essas nuvens violetas estou ouvindo vozes alguém sumiu e não retornou o que é isso aqui é uma máquina antiga é incrível ela ainda está operacional mas eu pergunto se ela foi usada ou pra que ela foi usada deixa eu ver em será que tem loja pra comprar? eu tô tô vendo um não quero ver quem que vende intermerchan você é o que? spell shop acessório shop tá, você é comum opa um balzinho aqui será que essas pedras preciosas aqui é só pra vender? deixa eu ver o que você fala eu não entendi o que é kitchen depois eu pesquiso o que significa essa palavra tem uma árvore uma árvore fora aqui do campo deixa eu ver itens você sabe como mudar a formação? não sei aquilo que eu já tinha comentado no vídeo passado medicina que coisa que eu tenho isso aqui é o que? cura stink tudo que ela tá vendendo aqui eu tenho spell eu não vendo isso na minha loja mas eu suponho que tem uma um criatura com pendium se você usar ele quando você estiver lutando isso vai aumentar o seu a sua ah é tipo um diário né é tipo um diário ela tá falando vai mostrar acho que as fraquezas e tal olha aqui gente flare water slow deixa eu comprar esse flare eu tenho dano do vento né vou meter um flare já foi meu dinheiro só deixa eu ver aqui ó braceletes são pra ataque físico necklace é colar né colar pra defesa física os antigos também é usavam rings rings é anéis né pra força mágica e ares é brinco né pra proteção cada um tem uma uma função só que eu só tenho eu vou comprar eu vou comprar um de um stone bracelete pra aumentar ataque físico do do mago branco pra ele ser mais útil nas na batalha não ficar só curando que é o giro que é o giro aqui no caso acessório giro vai quase dobrar o ataque dele de 18 pra 28 ixi botei dinheiro pro win 18 pau até hora de acordar vejo você by the way tá explicando do jogo aqui você pode trocar a velocidade do texto eu pensei que ia ter alguma cutscene alguma coisa será que cutscene com esse negócio aqui esse dispositivo conheci o povo conversando aqui ele tá com medo das nuvens lá ó o dompa o dompa não voltou e ela está preocupada se acaso nós vemos esse tal de dompa falar pra ela então provavelmente nós vamos ter que ir atrás desse dompa acho que é isso sei que até mais coisa aqui mais uma cutscene alguma coisa não esqueça de usar o savepoint posso usar a partir do menu o menu principal falou se eu achar conveniente é temos que atrás desse dompa aí mas pessoal esse vídeo vai ficar por aqui no próximo vídeo nós vamos dar continuidade desse detonado maravilhino vejo vocês lá falou e fui e aí tchau